Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o cenário agora tá diferente, né? Tô aqui na cama, ó, sentadinha. Estou me recuperando, viu gente? É, eu esqueço de olhar pra câmera e sempre fica olhando pra mim. É, estou me recuperando aqui, gente. Vou mostrar meu pé pra vocês aqui como é que está. Olha só, gente, tá assim, ó. Tá um pouquinho inchado. Mas a cor tá normal e também tá doendo menos, graças a Deus, mas tá um pouquinho inchado. E é só isso também. E dói só um pouquinho quando eu apoio ele no chão, mas eu tô conseguindo apoiar no chão. Aí tô aqui, ó, comendo um abacatinho, né? E tem essas roupinhas aqui que meu esposo pegou do arame. Eu vou tá dobrando aqui mesmo na cama pra ele guardar depois. Aí tô aqui com esse abacate. Minha sogra ajeitou a cozinha pra mim, ó, mostrar pra vocês ali. Daqui dá pra ver, ó. Lavou as vasilhas todinho pra mim. Que maravilha, né, gente? Que benção. Aí tô aqui na cama, ó. Sapatinho de Miguel ali. Mas agora eu tenho que cuidar de mim, né, gente? Quando eu me recuperar bem aí, aí eu vou começar a cuidar da casa direitinho, né? Então, gente, eu vou comer aqui esse abacatinho. Aí se eu for mostrar mais alguma coisa, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Porque eu não faço ideia. De vez em quando eu ando um pouquinho, vou lá pra fora, né? Pra não ficar o tempo todo aqui na cama também, né, gente? A gente tem que andar um tiquinho e se esforçar. Então, eu vou comer aqui um abacatinho. Vocês estão percebendo aqui que eu tô com o cabelo molhado, né? Acho que eu nunca apareci aqui com o cabelo molhado. Acabei de tomar um banhozinho pra reagir mais, né? Lavei o cabelo. Aí tô bem fresquinha, graças a Deus. Agora eu vou comer um abacatinho aqui. E vamos ver mais tarde o que eu vou fazer, né? Meu esposo tá quase chegando do serviço. Aí eu mostro pra vocês se a gente fizer alguma coisa de interessante. Ó, gente, levantei aqui um pouquinho. Que eu escutei alguém caindo aqui no chão. Vocês vão ver. Olha só, quem é que tá no chão? Cristal, gente, o nome dela. Vou tentar pegar ela. Porque é difícil agachar. Vem cá, neném. Corre não. Mamãe não pode correr. Vem cá. Olha só. Lindeza, né, gente? Ah, vou ter que prender ela, gente. Até meu esposo chegar, porque ela tá caindo. Ela tá voando pro chão demais. Não repara a bagunça, gente. Porque eu não tô podendo fazer nada, né? Não posso ficar andando muito. Aí eu prendo ela aí que fica mais de boa pra mim cuidar. O neném já saiu do ninho, ó. Garcinha. Aí, gente. Como eu disse, ó. A minha sogra ajeitou a cozinha aqui todinha. Tá tudo limpinho aí. Tá um sol de rachar lá fora. Mas esse sol aí é sinal de muita chuva. Ou à noite, ou daqui a pouco, né? Olha os milhos, gente. Coisa mais linda. Aí, eu tô tomando banho, gente. Sentada na cadeira lá, que eu fico com medo de escorregar. Aí, meu quarto tá nesse estado. Mariana foi pra escola. Eu pedi ela pra deixar a garrafa de café no chão. Com a garrafa de água e os copos ali. Aí, as roupinhas tá aqui. E eu vou dobrar aqui. Depois que eu comer meu abacate. Que eu nem terminei. Que o passarinho voou. Mas, a gente vai fazendo o que der, né, gente. Prioridade agora é eu me recuperar logo, né, gente. Mas, eu não poderia deixar vocês aí sem saber o que que tá acontecendo, né. Aí, pelo menos, essas coisinhas eu vou gravar pra vocês. Não é interessante não, mas... Eu sei que tem gente que fica preocupada, né. Se eu não postar, às vezes pensa que eu tô ruim do pé. Aí, eu tô postando aqui pra vocês verem como é que eu tô. Gente, ó. Tô apoiando devagarzinho. Mas, tem que ir tentando, né. Assim, eu vou terminar de comer meu abacatinho. E ficar mais quietinha agora. Que eu já andei bastante. Aí, eu tenho medo de piorar, né. Aí, mais tarde, meu esposo vai fazer um remédio pra mim mergulhar o pé. Pra melhorar o inchaço, né. Se tiver infeccionado. Eu vou até beber também. É um remédio, assim, de folha de algodão. É muito bom, viu, gente. Pra cicatrizar, assarar, né. Em geral. Aí, eu vou tá filmando pra vocês depois. Tô deitadinha aqui, gente. Já terminei de dobrar as roupas. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo aí, ó. Dobradinha. Quando meu esposo chegar, ele guarda, né. Então, até daqui a pouco, viu, gente. Tô aqui no ventilador. Tranquila aqui. Com o pé de repouso. Então, gente. O mozinho vai trazer agora o remédio pra mim colocar o pé. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Esse é o remédio. Ainda tá quente demais. Aí, daqui a pouco, eu coloco o pé aí dentro. Vou ver se dá pra colocar agora, gente. Ai, tá quente. Nossa, amor. Tá demorando a esfriar. Tá pelando. Ainda não dá, não. E olha que eu gosto de água quente. Eu banho na água pelando. Mas essa daqui tá demais. Tá apelando? Não tô aguentando. Tá tão quente que tá começando a coçar, amor. Olha, gente. Tô aguentando aqui, ó. Mas o pé vai acostumando, gente, com a temperatura. Mas eu vou ter que sair aqui, porque meu esposo teve que dar uma saídinha. Aí eu vou olhar uma carne que tá ali no fogo. Aí eu coloquei um feijão pra cozinhar. Aí depois eu coloco o pé aqui de novo. Na hora que sai o pé chega, fica fresquinho. Ó, gente. Ele saiu, mas deixou a carninha aqui afetando. Aí eu vou só olhar, né? Virar ela aqui. Vamos queimar. Infelizmente não tem cebola. Esqueci de pedir ele pra trazer. Mas tá bom, né? Pra saber, tem isso aqui. É uma delícia, mesmo sem cebola. Aí ele temperou. Aí eu vou deixar fritar aqui. Feijãozinho tá cozinhando. Tem um macarrão que a Mariana fez do almoço. E tem também um arrozinho, né? Aí daqui a pouco eu desligo a carne. Espero o feijão terminar de cozinhar. E já tempero. E a gente janta, né? Já deixou o seu like aí? Deixa o like aí pra me ajudar. E se não for inscrito, se inscreva no canal também. Agora eu vou tornar a colocar o pé aqui de novo. Já tá ficando morninha a água, mas... Eu fiz assim, ó, com o travesseiro. Aí eu tô deitada aqui. E o pé quietinho aqui, né? Se Deus quiser, vou melhorar logo. Gente, vocês não acreditam que o gás acabou? Falando com o pessoal aqui. Aí... Vamos ver se o feijão cozinhou. Hum... Não cozinhou. Tá duro. Agora eu vou ter que esperar meu esposo chegar. Pra buscar o gás ali. Pra não terminar a janta, acredita? Hoje não é janta tarde. Mas a carninha aqui já tá pronta. Quase queimou, mas tá bom. Aí é o jeito de esperar, né? Tô com fome, mas vou ter que aguentar. Beber um cafezinho em choco. Pelo menos pra enganar o estômago. Tá bom. Ó, gente. Que minha bichinha trouxe aqui pra mim comer. Mas agora, ó. Só o ouro, né? O arrozinho pro feijão que ela fez. Ah, não. Foi só o arroz. O feijão foi eu. Ó, a carninha, ó. Agora eu vou jantar. Então, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só queria atualizar vocês mesmo de como eu estou, né? Estou me recuperando, como vocês podem ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo.